O Doizinho hoje cuidando da sua aparência, falando de estética, queremos saber o que você gostaria de mudar, mas tem medo. Se você está para mudar alguma coisa e tem dúvidas, mande, porque a partir de agora, quem ajuda a gente com esse assunto é uma especialista, ela é médica, a doutora Fernanda Niqueli. Bom dia, Fernanda. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Shulani. Bem-vinda aqui ao Doizinho. Já quero saber qual a diferença de medicina estética pra dermatologia. Na verdade, não é uma diferença. São áreas que trabalham em conjunto, tá? A dermatologia é uma especialidade médica que abrange tratamento de doenças e dentro da dermatologia, de patologias e dentro da dermatologia, existe a área que alguns colegas trabalham, que é a estética médica. Assim como a cirurgia plástica, é uma área cirúrgica que trabalha com a parte reparadora e com a parte reconstrutiva, né? E com a parte estética. E tu podes também te dedicar à área de trabalho apenas estético. Que é no seu caso? No meu caso. No estética. Quais são os procedimentos estéticos mais como as novidades agora aqui do Brasil? É... tu sabe que novidades a todo momento tem. Menina, não para. Não para, né, gente? Se nós abrirmos, hoje o jornal vai ter algum novo produto, algum novo creme, algum novo laser sendo lançado. Então, o que nós tivemos, assim, mais com estudos científicos, que a gente pode confiar em último lançamento agora, foi um produto que é um bioestimulador. É um bioestimulador que ele tem a capacidade de volumerizar o rosto e também de bioestimular o colágeno, de tornar mais jovem com o uso do produto. Então, foi um dos últimos lançamentos que nós tivemos na área médica. A grande busca nessa área é pelo rejuvenescimento? Sim. A área de estética médica, geralmente o paciente, quando nos procura, é, sim, para rejuvenescimento. Alguns pacientes procuram, claro, para tratamentos que têm a ver com beleza, que é melhora de um quadro de acne, tratamentos de alopecia, né? A de queda de cabelo, mas na grande maioria, o meu volume de consultório, 80% é rejuvenescimento. Até porque a gente está vivendo mais, mais a lei da gravidade, as rugas, a perda de colágeno. O funcionamento do corpo continua sendo o mesmo, né? Você vai perdendo, no decorrer dos anos você vai perdendo um monte de coisa. Sim, com certeza. Eu até diria que não o mesmo, porque hoje em dia, não só na parte estética, né, no teu corpo, na fisionomia, mas eu acredito que nós estamos comendo melhor, estamos nos exercitando mais, deixamos de fumar muitas vezes, né, ou não fumamos. Então, tudo isso está fazendo com que a longevidade aí tenha aumentado. Estamos mais conscientes. Com certeza. Porém, tem muita coisa que ainda, assim, faz mal pra gente, né? O lance do sol, por exemplo, eu tenho, assim, percebido que cada vez está mais quente, o sol está queimando cada vez mais, e eu fico pensando, eu falo, não é possível que esse sol esteja fazendo bem pra nossa pele. Não, está pensando certo mesmo, e tem razão. Na verdade, cada vez mais a camada de ozônio está afetada, e esse sol não é o mesmo que há 20 anos atrás nós nos expuímos. Então, ele é realmente um sol mais nocivo, cada vez mais nocivo, e tem-se que, sim, ter muito cuidado com esse tipo de exposição. Doutora, voltando na velocidade das coisas, né, que avançam na estética que você falou agora há pouco, é, pros homens que estão perdendo cabelo, e pros jovens que têm muita acne, né? Eu vejo que essas coisas não evoluíram tanto, né? Os tratamentos pra acne, coisa de cabelo, tem alguma coisa nova e eficaz? Evoluíram sim, o que que acontece? Muitas vezes, vamos pegar o cabelo que tu me perguntaste, né, que hoje é uma das coisas que o, na verdade, 95% dos homens que procuram consultório de dermatologia ou de estética médica, é por causa da alopecia, da calvície. Então, evoluíram sim, o problema é que os homens têm procurado muito tarde. Ah, eu sempre digo assim, o momento de tu procurar uma ajuda pro teu cabelo, que tu acha que vai cair, é com 17, 18 anos de idade. Loco? É, quando tu tem cabelo, não adianta tu me procurar quando esse cabelo já... Não tem mais nada. Isso aí tem que encaminhar pra um colega de cirurgião plástica, um transplante capilar. Então, assim, o ideal, nesse caso, é prevenir. Muitas vezes, aí, tem um quadro genético muito importante, se o pai tem, se o irmão tem, tu tem que pensar que com 18 anos, quando tu estás bem cabeludo, tu tens que procurar um médico sim, porque a gente tem como reverter isso com antecedência. Tá, e a acne que tem aquele remédio que tem muitos efeitos colaterais, ainda continua com esse tratamento? É o raciocínio? O Rocutans, que é isotretinoína, né? A tretinoína vioral que a gente administra. Existe esse tratamento, sim, ele é muito eficaz. É, eu já tomei isso aí. É. Quando eu era jovem. Não, não surgiu nada novo, com a mesma eficiência, mas sem os efeitos colaterais desse remédio. Existem muitos tratamentos hoje pra controlar a acne, tá? E o Rocutans, é bem importante lembrar que sim, ele tem vários efeitos adversos, mas quando ele não é bem administrado. No acompanhamento de um médico, fazendo os exames de sangue que precisam ser feitos, tendo os devidos cuidados, ele é uma medicação que ele só ajuda, né? O problema é a maneira de como conduzir o tratamento, que faz toda a diferença. A dosagem certa, né? Alguns demoram um pouco a se adaptar e só o médico pode receitar esse remédio pra você, gente. Por favor, né? Disciplina no tratamento. Isso é muito importante. Com certeza. O Fernando, a partir de quantos anos a gente deveria, as mulheres, né? Deveria começar a pensar em prevenção. Eu lembro que eu li uma matéria quando a Angélica tinha 20 anos que ela já fazia alguma coisa de prevenção. E olha, ela hoje, né? Com 40 anos aí, linda, maravilhosa. É nessa idade aí mesmo? Pra gente, a mesma coisa da calvície, tipo, tentar manter os traços dessas coisas, a pele boa, desde os 20 anos? Sim, na verdade, é prevenção. Tu deves, desde sempre. Eu sempre digo que quando tem seis meses de idade, tu começa a usar protetor solar, tu já está... Seis meses? Seis meses de idade, tu já está usando protetor, tu já está te prevenindo. Ah, eu estou me prevenindo de uma doença, do câncer de pele. Ok, mas tu também está te prevenindo do envelhecimento. O uso do protetor solar, ele é um adjuvante. Aliás, ele é, na verdade, um dos mais importantes rejuvenescedores que a gente tem hoje. E quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque a partir dos 25 anos de idade, a gente sabe que, cientificamente comprovado, tem um decréscimo de colágeno muito grande na pele. É verdade, me falavam isso, eu falava 25. Mas que besteira. Faz 26 pra você ver. É, exatamente. Aí as coisas começam, né? A se tornarem mais difíceis. Então, o que que é o ideal? É tu começar a prevenir antes. É, tem maneiras de... Hoje em dia, cada médico tem uma maneira de tratar melhor e isso vai, com certeza, te ajudar a passar por, né, por um envelhecimento de forma mais saudável, mais tranquila. Já pintou pergunta sobre colágeno aqui, doutora. A Graziella de Brasília quer saber se pra repor o colágeno, né, ela já está na faixa dos 40, né, quase chegando aos 40. Ela queria saber, tem como repor colágeno ingerindo ou alguma outra forma? Ótima pergunta, que a gente vê muita propaganda do colágeno em pó e tal, essas coisas, né, o cápsula de colágeno. Isso é um assunto bastante polêmico na área médica, tá? E como é que o médico se posiciona, ou pelo menos como a maioria dos colegas hoje em dia se posicionam? Através de estudos científicos. A gente sabe que o colágeno, ele é uma molécula muito grande, então não é qualquer colágeno que tu vai estomar e que vai, isso vai na tua pele, vai. Porque tem outros tecidos que também precisam de colágeno, né? Então, as articulações, tudo isso. Então, o que que a gente sabe? Que tem estudos que hoje falam no colágeno hidrolisado, isso a gente falando via oral, tá? Ingerir pra tomar. E peptídeos de colágeno. Alguns estudos mostram que sim, eles têm comprovação científica, até por biópsia, que melhora a qualidade de pele. Então, tudo depende, não é qualquer balinha de colágeno que tu vai ingerir. Eu vou falar, quantidade, essas coisas. Não, quantidade, tipo de colágeno, se é peptídeos, se é colágeno hidrolisado, tudo isso tem uma importância muito grande. Por isso que é importante a orientação de um profissional adequado pra que vocês não saiam comprando balinha, tomando água de colágeno e achando que a pele vai ficar firme. É perfeita personalizada. É, exatamente. Continua mandando aí, o WhatsApp é 11991216651. É, e no Face também, facebook.com.br transamericapop, onde rola live. Daqui a pouco, na Transamérica. Vai começar a busca da sexta estrela para o Brasil. A equipe de Tite, o time da Transamérica e... Todos juntos, librando com o maior evento do futebol mundial. Entrevistas exclusivas, comentários de quem entende do assunto e transmissões emocionantes ao vivo. Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. É aqui, na Transamérica. Com a bola toda. Oferecimento, tigre pra toda obra. Duchas elétricas hidra. Beleza e qualidade. Viapol é muito mais que ímper. Viapol resolve. Seisê, imagine e realize. Tudo em até dez vezes sem juros no cartão seisê. Assine Claro TV a partir de quarenta e nove e noventa. Baltec, colorindo o Brasil. Guarde esta marca. Baltec, Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Pneus baratos é com a GP Serviços Automotivos. Com alto, zone, peças e acessórios. Elétrica PJ. Soluções que energizam o Brasil. Tapioca da Terrinha. A verdadeira tapioca. Acabe com a festa dos fungos. Contra micose e frieiras. Vodol. Vodol é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico farmacêutico Leabula. Se persire os sintomas, o médico deverá ser consultado. Transamérica. Com a bola toda. Transamérica. Quer mais emoção na sua vida? Assine já a Nova Claro TV. É o melhor do cinema, do esporte, séries, shows e documentários na sua casa. É só ligar agora e assinar. E ainda tem o Now. Com o Now você pode ver lançamentos que ainda estão no cinema e muito mais. É escolher o que quiser e assistir quando quiser. Basta ligar para 0800 723 4545 ou ir em qualquer loja Claro e assinar a Nova Claro TV a partir de 49,90 mensais. Não há nada mais empolgante que o novo. Assine já. Claro, você merece o novo. Oi, aqui é o Cacá Bueno. O carro faz parte da minha vida e do meu trabalho. E tenho certeza que faz parte da sua rotina também. Você que está aí no trânsito, sabia que esse anda e para pode prejudicar o seu motor? O lubrificante Castrol Magnatex Top Start protege o seu carro contra esse pesadelo. 20% melhor do que os limites da indústria. Castrol, a marca eleita pela revista Quatro Rodas 2017. Assim como eu, faça essa escolha e proteja seu carro desde a partida e sempre que você anda e para. Castrol, mais que óleo, engenharia líquida. Churrasqueiro, eu não quero dar trabalho. Você quebra nosso galho, coloca mais pão de alho. Nós queremos Santa Massa, que tem muito mais recheio. Por fora é bem crocante, mas cremoso no meio. Pão de alho, Santa Massa, forno, grilho ou churrasqueira. A qualquer hora do dia é festa pra família inteira. A qualquer hora, Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. É festa pra família inteira. Santa Massa. Transamérica 95. Atualizando o trânsito de São Paulo sem rodízio nessa manhã de sexta-feira. Os caminhoneiros permanecem parados na altura do quilômetro 280 em ambos os sentidos da rodovia Regis Bittencourt, isso perto da saída do Rodonel. E os motoristas de vans escolares continuam fazendo carreatas em São Paulo e agora há pouco eles passaram pela ponte do Morumbi e também na avenida Jacupêssego. Já o secretário de transportes de São Paulo, João Taviano, disse que a situação dos ônibus é crítica e não há mais estoque de diesel. E segundo informações da SP Trans, pouco menos de 60% da frota de ônibus está circulando nesta manhã. Rodízio está suspenso hoje também, né? Igual ontem. A prefeitura informou que não haverá coleta de lixo durante o dia. De segunda a sexta, quando não tiver transmissões esportivas, você fecha a noite bem informado por quem entende do assunto futebol. Tudo de mais importante sobre o seu clube. As polêmicas, polêmicas e debates do dia a dia pós-vodadas. Resumo Esportivo Transamérica. Todos os detalhes sobre o mundo da bola de segunda a sexta, às dez da noite. O oferecimento, transfer, especializada em soluções de energia elétrica. Transamérica, com a bola toda. Internet para a sua empresa é Telium. Link dedicado, segurança, estabilidade e a ultra velocidade da fibra ótica. Consulte condições especiais. Acesse telium.com.br ou ligue quatro mil e três cinco oito zero zero. Telium, a internet de fibra. Continua ligando para a Transamérica no trinta vinte e cinco mil e um. Você participa da programação a dez dez tem um dois em um. Quem ligar agora pode levar um par de ingressos para curtir a gravação do DVD acústico do Maneuva. Que rola domingo três de junho no Estância Alto da Serra. Tá afim? Então liga aí e participa. Ei! Em todo lugar. Se liga. Transamérica! Administração de condomínios é com a Martorelli. Mais de dezoito anos de experiência atuando em São Paulo e São Roque. A Martorelli é sinônimo de excelência em gestões administrativa, financeira, contábil e de recursos humanos. Total suporte para condôminos e síndicos. Acessoria jurídica nas assembleias sempre que necessário. Entre em contato. Saiba todos os diferenciais que a Martorelli oferece na administração do seu condomínio. Acesse o site. www.admmartorelli.com.br Em seis rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, São Paulo de Diego Aguirre ainda não perdeu na competição. São duas vitórias e quatro empates até o momento. O próximo compromisso do clube no Brasileirão, o próximo compromisso do clube no Campeonato Brasileiro, será fora de casa domingo contra o América Mineiro. Leandro Boldaquian, para o futebol Transamérica com a bola toda. A melhor do futebol que o Transamérica. O oferecimento vai encher o seu carrinho com economia, vai economizar, vai no extra, vai que você pode. Caminhões Volkswagen, CVC, sempre com você. Planos de saúde para o vento sênior, AMS 30214 e sete. Amortecedores COFAP, saúde equilibrada e com assuntos seguros. TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Loctite Superbonder Ultra, a melhor performance do mercado. E assine claro TV a partir de 49,90. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Bom dia, dois em um, a gente tá cuidando da sua beleza. Transamérica. Transamérica.com.br Dá pra você assistir, dá pra você ouvir. E na live do Facebook, barra Transamérica Pop. Galera que tá assistindo aí, ó, aproveita, manda a sua pergunta. É, quem vai responder é a nossa convidada especialista em estética médica, a doutora Fernanda Niqueli. Doutora, eu falei agora há pouco aqui com a galera que eu acho que essa coisa da estética é uma coisa que vai te seduzindo, né? Então você começa, você faz um, sei lá, um preenchimento labial, aí você fala assim, Ah, mas meu olho tá caído, né? Podia dar uma levantadinha. Pra tudo tem um jeitinho de melhorar na estética? Pra tudo tem um jeitinho quando um profissional adequado e bom está à frente do teu procedimento. Eu sempre digo, bem no que tu falaste agora, o paciente começa a ficar viciado. Essa é a verdade. Tu faz, vê que ficou bom, daí tu começa a perder um pouco o parâmetro. E isso não pode, isso por parte do paciente ok, agora por parte do profissional não pode acontecer. É o momento de ter uma relação médico-paciente muito boa, e tu dizer isso pro teu paciente, não, tu estás bem assim, não precisa, não precisa aumentar mais a bochecha, não precisa fazer a boca maior, que ficou legal assim nesse ponto. Então acho que essa relação é o mais importante pra que de fato tenha um resultado global da face satisfatória. Outro dia até vi lá no seu Instagram, essa semana acho que você postou algumas atrizes, né? Mais novas e agora com 40, Jennifer Aniston e tal, com procedimentos ali na linha dela, sem perder as feições, tudo perfeito, e depois alguns com exageros, né? O paciente, ele não enxerga, tipo assim, que tá exagerado? Ou é cabeça, sei lá? Não, tu sabe que isso é bem curioso assim, vocês já viram quando a gente vai fazer um procedimento num consultório de estética, geralmente o médico te fotografa, né? Pra gente ter esse registro, porque quando tu voltares depois de 30 dias, tu vai ter acostumado com o teu rosto, porque tu te olhas 100 vezes no espelho, sem querer por dia, olha no espelho do carro, olha no espelho do banheiro, tá passando numa loja, te olha, e o teu cérebro acostuma com a tua imagem, e tu começa a esquecer como tu era, assim. Então, às vezes tu volta e diz assim, nossa, parece que nem modificou. Não, a gente mostra uma foto, mas olha como... Isso é normal do ser humano, tu vai te acostumando, e aí quando... Se tu não tem um médico que te mostra isso e te orienta, não, vamos parar por aqui, tu vai cada vez querendo mudar mais, porque tu tá achando que tu nunca tá te mudando. Aí pega uma foto lá com 50 anos, uma foto quando tu tinha 20, é desastrosa a situação, porque... E o mais perigoso é o lance com a toxina botulínica, porque às vezes você vê uma sobrancelha assim, super bonita, tó, 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 minhas amigas são assim também, e eu já fui assim também, mas aí eu falei pra eu, amor de Deus, porque tem pessoas que ficam na minha cabeça também, aí vai estrair a tudo, tipo a sobrancelha já tá aqui em cima, não, mas eu quero subir mais um segundo. Gente, vai ficar o quê? A fera da bela e a fera, né? Isso é bem comum acontecer no consultório, tá? Eles procuram e começam, mas aí também é o momento de o médico dizer, não, não vai ficar bom pra ti, tu tem que confiar em mim, a minha postura é essa, pelo menos. Tem pacientes que ainda vão de encontro a tua postura e dizem, bom, então é o momento de tu encaminhar pra um colega, né? Vai pra um colega que vai atender as tuas necessidades, mas eu acho que sim, a gente tem que ter um pulso bastante firme na minha área em relação a esse tipo de pedido, de procedimento. Você, doutora, você já disse não pra muitos pacientes que queriam mexer e você chamou atenção? Muitos, muitos, muitos. Eu acho que isso, assim, quando perguntam pra mim, né, o que que tá dando certo na tua carreira, eu acho que é muito mais aos nãos que eu digo do que aos sims, né? Eu entro em um acordo com o meu paciente, eu tenho uma relação muito clara com ele e converso, olha, isso é bom pra ti, isso não é bom pra ti, por quê? Então ele tem que confiar na minha técnica, na minha mão e no meu olhar, que isso que diferencia o médico, é o teu olhar. Ó, quem tá assistindo na live aqui, tá vendo a Fernanda, tá vendo que ela é linda, linda assim, perfeita, na minha visão perfeita. Existe essa coisa de eu chegar e falar, Fernanda, eu quero ficar com a sua cara, do seu jeito. Existe, não com a Fernanda, mas com a Angelina Jolie. Sério? Elas entram na clínica com uma foto de revista, ou então já falando, eu quero a boca da Angelina Jolie, eu quero o malar, a mandíbula da Angelina. Então tem muito, sim, elas se inspiram em algumas, às vezes até alguma amiga também, trazem na internet lá, olha, eu quero ficar com... E aí a gente tem que explicar pra ela que sim, a boca da Angelina fica linda no rosto da Angelina, que combina com os olhos, com o tipo de sorriso dela. E aí talvez nós não tenhamos essa mesma, né, graciosidade de face pra fazer uma boca igual. Caramba! E a mulherada procura mais procedimentos estéticos, pra quê? É face, até um monte de gente aqui falando da barriga, né, um monte de mulher falando barriga, as que já tiveram filhos, a pochetinha que não sai, tá, essa coisa. Ou é mais o rosto? É, elas, a mim, procuram muito pra face, né, o grande volume do meu consultório hoje é face. Mas sim, elas acabam queixando e geralmente, assim, corpo, claro que algumas tecnologias de laser e radiofrequência e tal, a gente consegue ajudar. Mas quando já está com essa barriga pós-gestação e tal, eu costumo encaminhar o cirurgião plástico ao colega que ele pode resolver de uma maneira mais eficaz do que eu. E esses tratamentos todos funcionam? Tipo, corrente, criofrequência, criolipólise, tudo que promete esses tratamentos aí, depende da pessoa ou, tipo, é indicado, vai ajudar? Olha, depende, mas não depende da pessoa, depende da máquina, do tipo de tecnologia, do profissional que tá aplicando, porque muitas vezes é manual dependente. A técnica que tu aplica vai ou não dar um resultado bacana e depende da indicação. Não adianta tu querer com uma criofrequência tirar uma barriga de um obeso, nunca vai ter um resultado bacana. Daqui a pouco é uma gordurinha localizada, pequena, que às vezes nem o cirurgião plástico quer atuar ali porque não justifica uma lipoaspiração. Sim, essas tecnologias, dependendo do tipo de máquina e de profissional, elas conseguem trazer um resultado satisfatório. É, outra coisa que eu chamei a atenção aqui pra galera, porque eu já vi muito isso e eu fico na dúvida. Quando a coisa é muito barata, sabe? O santo é demais, mole é demais, o santo tem que desconfiar. Um tratamento que você vê normalmente por mil, sei lá, quinhentos, seiscentos, vai estar lá por cinquenta reais. Pra mim, se eu for lá e falar, olha, essa seringa é isso, o que eu tô aplicando é isso. Eu não sei, eu não tenho, né? Sim. O conhecimento do produto, mas tem que dar uma desconfiada, né? Com certeza, isso é muito importante, porque a gente vê muito isso hoje em dia, aquelas promoções, faço por tanto, dia do Botox, dia do laser, dia de... Então, assim, tem que cuidar, porque eles justificam o dia para fazer um desconto maior. Eu sempre digo pro meu paciente que alguém tá pagando a conta, e quem é esse alguém é o paciente, né? Porque existe, assim, um valor agregado ao produto que tu usa, que não é barato, um produto de qualidade, ele exige estudos científicos, ele exige um laboratório por trás que sai caro. A mão do profissional é cara. Uma pessoa com uma especialização boa, que se atualiza, não adianta tu ter feito lá uma residência há dez anos atrás e achar que tu sabe... Não, tu tem que estar em constante atualização, tu tem que viajar pro exterior, que é caro, tu tem que te inscrever em cursos que são absurdamente caros na nossa área, no mundo todo. Então, assim, a mão do profissional que aplica o treinamento é uma coisa cara. Quem é que vai pagar essa conta pra ele fazer um procedimento por cinquenta reais? Só pra esclarecer, eu acho que clínica boa pode, sim, fazer uma promoção, enfim, eu só acho que quando é muito barato, muito diferenciado, assim, cê tem que desconfiar, tem que saber o profissional que tá aplicando e o que está sendo aplicado é o seu corpo. Se a gente não cuidar, quem é que vai fazer? Exatamente. Ó, o assunto aqui na nossa live é sobre a barriga masculina e sobre o colágeno. Então, no próximo bloco, a gente fala mais sobre isso. Ah, e eu queria saber também, da doutora, depois do bloco, se você poderia usar botox pra tirar essas rugas, por exemplo. Eu ia deixar de ser japonês? Ai, só. Dois em UNA Transamérica. Os homens estão interessadíssimos em tirar a barriga aqui, doutora. Meu Deus. Barriga e cabelo, né? É, é, é. Mas aquelas barrigas duras, assim, isso sai? Aquilo é gordura visceral, os órgãos, não é gordura de tecido subcutâneo, né? Aquilo é a mais de, até pra cirurgião plástica, eu sei porque eu sou casada com um, então eles têm uma dificuldade absurda pra tirar, porque é gordura visceral. Mas a cirurgia plástica tira? Não, aquele tipo de gordura não. É muito dura, uma coisa. Eles fazem uma fibrose, porque visceral, que a gente chama, quer dizer que a gordura tá em volta dos órgãos. Então, é um paciente que é um forte candidato a ter um diabetes, uma hipercolesterolemia, porque é como se fosse uma gordura interna, pra vocês entenderem. Pode ver que geralmente um pai que é muito barrigo, tem umas pessoas que são magras, tem aquela barriga dura. É, só a barriga, é. É, é gordura visceral. Caramba, é perigosíssimo. Bar? Consulta, doutora. Cada vez mais. Mas os homens procuram bastante botox também, né? Fazem botox, preenchimento. Agora eles andam numa moda de fazer mandíbula, porque pegam um Brad Pitt, esses caras bonitões, e pode ver que eles têm isso aqui tudo marcado, né? Então, o homem que não tem isso aqui muito marcado, já tem pela origem, né? Mas quem não tem isso aqui, eles começam a querer deixar mais másculo, entendeu? Eu deixo o homem mais... A quadrado? É. A quadrado? É. O queixo do suazenete. É, isso aqui, projetar essa parte inferior, terceiro do rosto, deixa o homem com mais cara de homem, segundo eles, né? Meu Deus. Inventam coisa, que eu vou dizer. Doutora, e o colágeno, a gente pode tomar ele interrompidamente? Pode, ele não tem nada, porque ele é considerado, ele é considerado uma medicação, ele é considerado um nutracêutico, né? Que é como se fosse uma vitamina, tá? Não é vitamina, mas não tem, assim, excreção de fígado ou de rim pra preocupar. Então, poderia tomar, sim. A menos, claro, o paciente que tem um rim a menos, né? É, ou tem alguma insuficiência renal, a gente acaba não dando nenhum tipo de vitamina que não seja de acompanhamento. Mas se não, o pessoal normal pode. E sabe esses remédios pra cabelo e unha? Sim. Tipo, pantogar, esses outros aí, isso pode tomar, normalmente fala pra tomar três meses, dá um intervalo, depois toma três meses de novo. Na verdade, o pedir pra tomar os três meses não é nem pelo intervalo, é pra ver o resultado. Porque pra tu ver o resultado em cabelo, em unha nem tanto, em unha é mais rápido, é um mês. Agora, cabelo, porque tem três fases, né? Nasce, cresce e cai o cabelo. Três meses é o tempo pra que tu realmente veja uma diferença no teu cabelo. Aí a gente reavalia, se não deu nada certo, troca a medicação. Agora, se tá dando certo, pode continuar com ela. Ah, é? Agora, o problema do pantogar, principalmente, que eu vejo, é que as pessoas não tomam a dose certa. A dose de pantogar são três comprimidos por dia. Aham, é, eu vi que tu... As pacientes todas fazem isso. Tocou no teu ouvido que nem... Qual é a diferença do masculino pro feminino? Agora, eles lançaram o pantogar man e diminuíram pra duas vezes ao dia, porque sabem que o homem não vai. E fizeram uma pegada pra aumentar o fio do cabelo. O pantogar, ele age muito mais no crescimento, né? Mas eu não sei se vai pegar. Eles até estão forçando com o representante esses dias. Eles puseram agora no mercado, tem seis meses. Agora a gente tá mais cinco, um pouquinho mais. Mas eu não sei se eles não vão tirar. Porque eles não estão... Eles tinham que lançar alguma coisa nova, o pantogar, desde a época da minha mãe, entendeu? Ah, é? O pantogar é muito antigo. E aí, eles queriam fazer alguma coisa nova, porque tá vindo muita coisa pro cabelo. E aí, lançaram o pantogar Neo também. Um comprimido por dia, só pra melhorar a vitalidade do cabelo. Mas é bom, hein? Ele é bom. O pantogar eu acho melhor. Se é pra gastar, gasta com o pantogar. Também acho. Aí toma três comprimidos relacionados, de manhã, meio-dia e de noite. Tinha aquele outro em make-up? Em make-up. Também acho bom. Já tomei, achei bom. Será que eu tenho impressão? É, tem com a... Agora vai pantogar o resultado do tom. O masculino. Eu tava tomando... Tá com o masculino? Eu tomei três vezes o masculino. Agora é o masculino. Mas eu tomava uma cápsula por dia. Só uma? É, mas essa é a dose, sub-dose. Mas sabe qual é o problema? Pra mim, que tenho a raiz branca... Eu também tenho. Ah, Jesus. Tintura. Ele estimula muito. Aí, dá uma semana, você já tem que fazer a raiz de novo. É verdade. Caramba. Terrível, né? É. Eu vou inventar. Doutora, inventa uma tinta que dura, né? Vinte dias. Vinte anos. Vinte anos. Você vai quebrar a indústria, mas vai resolver o nosso problema. A doutora Fernanda Michele é a nossa convidada de hoje. Ela é especialista em estética médica. Você falou agora há pouco sobre a beleza da doutora. A galera veio na live do Face pra ver. Gente, não é lindo. Caramba, que doutora bonita. O Silvano. Tem uma gente falando da beleza aqui. Ela é o melhor cartão de visita da... Exatamente. O marketing da doutora é a própria cliente. Só bota a foto dela. Mas aí, tem vários homens participando. O público masculino tá aqui fazendo muitas perguntas. A gente falou disso também no começo do programa. Sobre a procura, o interesse masculino por estética atualmente. É, aí o Léo Monteiro e vários outros aqui estão falando sobre a lipoaspiração, se dói, se é muito tempo pra voltar pro trabalho. Como é que é isso? Mas doutora, deixa eu perguntar, emendar a pergunta. Que é o lance assim. Os homens que tem aquela barriga dura, a lipoaspiração resolve isso? Eu vou, é claro, ajudar a elucidar a resposta pros colegas, mas o ideal pra falar numa lipoaspiração seria um cirurgião plástico. Mas claro, como eu sou médica, eu vou até pelo conhecimento que eu tenho, assim, que não é especialista nisso. Mas ok. A lipoaspiração, ela melhora a barriga com certeza. Mas essa barriga que tu mencionaste, a barriga dura, aquela, o que eu vejo é que muitas dessas barrigas duras são gorduras viscerais. Não é aquela barriga que se tira com a cânula de lipoaspiração. A do Ricardo você conseguiria tirar, porque aí só molha, só um monte de gordura aí. Aí o Renato Lima tá falando que a dele é a barriga de chope. Essa é a diferente dessa que você tá falando. Pois é, então pra esse teu ouvinte aí, eu acho que o ideal é ele procurar um colega que possa olhar a barriga, né? Porque o nosso trabalho é muito visual, a gente tem que olhar. Então, pra ele avaliar e saber se o colega, muitas vezes de chope, deve vir uma gordurinha junto aí, de uma carne gordinha, comendo com chope, uma batata frita. E essa aí, o colega que é cirurgião plástico vai poder ajudar, com certeza. Viu, gente? Vai lá se consultar. Fernanda, mesmo com tantos procedimentos estéticos, como o exercício físico, a função da água, a quantidade de água que a gente tem que beber e a alimentação, influencia na beleza estética? O tempo todo. Eu sempre digo pras pacientes, não adianta vocês viverem dentro de uma clínica, né? Sendo furadas, injetando tudo que é medicamento, enfim, e produtos de beleza, e passando os melhores cremes se vocês não têm uma rotina de vida saudável. Isso não só pra beleza, como pra saúde, né? Uma boa alimentação vai refletir na tua pele, vai refletir na qualidade do teu cabelo, vai refletir no teu corpo. Beber água, eu acho que já é até uma... a gente bateu tanto nessa tecla, né? Mas é uma coisa importante, tem que se falar, sim. Beber água é a maneira mais barata de hoje. Ah, é caríssimo ser belo. Não é caríssimo. Tem pequenas coisas que tu pode deixar de comer aquela gordura e trocar por uma fruta. Pode beber muita água. Água é uma coisa que a gente tem acesso, né? Mais fácil, graças a Deus, no Brasil. Mas tem que começar a cuidar com coisas. E isso influencia diretamente. Outra coisa que influencia que a gente vê é o lance do cigarro também, né? A pessoa que para de fumar, em 30 dias a gente consegue ver na cara o quão melhor a pele, né? Com certeza. O tabagismo, ele consegue dar uma boa envelhecida. Ele acelera o processo de envelhecimento. Isso já é comprovado. A Elias Rodrigues de São Mateus e Espírito Santo, ele fala sobre intervalo de tempo de limpeza facial. Se isso prejudica você fazer sempre, você tem que dar um tempinho, umas férias para a pele, doutora. A limpeza de pele, na minha clínica, geralmente, os meus pacientes, eu oriento, preconizo que se faça, dependendo do caso, claro, uma vez por mês. O paciente que já tem uma pele boa, que não precisa dessa limpeza tão assídua, pode dar um espaçamento maior. Mas depende do quadro dele, de qualidade de pele, geralmente, a cada 30 dias. Não adianta ficar o tempo todo também se submetendo à limpeza, que isso aí vai acabar muito mais prejudicando do que melhorando. Então, vou deixar no ar a pergunta como a gente cuida bem da pele. A gente falando de estética, cuidando da sua, né? A gente está tirando dúvidas aqui. Junto com a doutora Fernanda Miquelic, especialista em estética médica. Ó, tem muita gente aqui, peguei a galera do nariz aqui, muita gente com vontade de fazer rinoplastia. O nariz realmente muda a afeição da pessoa? Muda, assim, se tu fizeres uma cirurgia mal sucedida, na minha opinião, porque eu acho que quando tu muda muito a afeição, né? A gente vê alguns resultados aí bem desastrosos, mas muda. Muitas vezes, uma cirurgia bem sucedida, para melhor, mas algumas vezes, para pior. Então, tem que ter cuidado, né? Doutora, não sei se ainda está na moda, a gente estava até conversando aqui, mas a Pri Castilho, do Rio de Janeiro, quer saber a sua opinião sobre bichectomia. Que isso aí é o que é, para reduzir a bochecha, é isso? É, leigamente, sim. É um assunto bastante controverso também na minha área. Na realidade, é uma retirada parcial ou total da bola de bichar, que é abaixo, fica um pouquinho abaixo da bochecha, para tu entender na lateral aqui da boca. A minha opinião depende do caso. Eu já vi, eu, em toda a minha experiência, né, de consultório, uma paciente minha teve indicação de bichectomia. Eu encaminhei o colega de cirurgião plástico para retirar, porque, de fato, ela tinha uma bochecha muito proeminente e, em nada, uma retirada parcial, e nada ia comprometer a face dela. Por que eu comprometia? Porque o que eu tenho visto, e muito, e me procuram, é para reverter o procedimento. A retirada dessa bola de bichar, dessa gordura, ela faz uma sustentação na face. E acaba que, de uma maneira mais leiga, para vocês entenderem, é como se a face desabasse. A estrutura de cima, quando perde a de baixo, acaba por cair. Então, você tem a inversão do triângulo da beleza muito mais rápida. Então, acaba ficando com a parte, com o terço inferior da face, muito mais largo, que é o que dá aquele... A bochechinha do bulldog, que a gente diz, que é o Jones, aqui. Então, tudo isso acaba acelerando muito. As pessoas voltam para volumerizar novamente, porque, de uma forma indiscriminada, foi indicado. A bichectomia tem uma moda muito grande. Qualquer pessoa está fazendo, né? Eu digo, qualquer profissional está atuando sem ter a menor noção de estética facial. Para tu atuares na minha área, tu tens que ter, além, claro, de um treinamento muito bom, seja ele cirúrgico, seja ele clínico, tu tens que ter uma estética, uma noção de estética facial muito grande. E não sair fazendo indiscriminadamente esses procedimentos. É porque vira moda, chega no consultório, vamos fazer. Ah, vamos fazer. Não, tem que estudar, né? É, exatamente. Nossa, e agora, olha o... Uma coisa louca. Você vai lá, tira, e quanto tempo aparece caída? Olha, eu tenho visto resultados finais mesmo, de três a seis meses. Nossa, e seis meses depois você vai lá para reverter o negócio que está ali. Exatamente. É, isso é o que mais se vê. Por isso que tem que ser bem indicado. Tem a Gislaine, minha chará de Curitiba aqui, doutora, falando novidades sobre manchas no rosto. Normalmente, o que se tem são melasmas? É, a gente vê, tem basicamente dois tipos que predominam. Um é o melasma e o outro é a melanose solar, que é como se fossem umas sardinhas, aquelas manchinhas menores, tá? Que a princesa ela tem. É, é isso mesmo, o que apareceu. Então, assim, o melasma, que é o mais em voga hoje em dia, que são as manchas acastanhadas, maiores, que aparecem. Isso aí, uma vida inteira, nada tira essa coisa. É, na testa, é porque tu não é meu paciente ainda, diz aí. Doutora, vou colocar a consulta, gente. Sabe que é uma vida inteira fazendo tudo, aí você chega para os médicos, tipo, já fiz, já fiz, só não fiz, na verdade, laser, que eu tenho um pouco de medo. Sim. Mas o que tem de novidade? Contente. Então, assim, olha, o melasma, a primeira coisa que o paciente tem que ficar claro para o paciente é que é uma doença crônica, tá? Eu sempre explico assim, não é uma mancha que vai sumir do teu rosto. O médico pode melhorar tanto a qualidade dessa mancha que parece que, vamos lá, a doutora Fernanda sumiu com a minha mancha, mas não sumiu. Ela está ali, tu tens que saber isso. Por quê? Está muito mais o tratamento do melasma na mão do paciente do que no médico. E um controle dessa mancha. Tu vai no médico, tu faz um procedimento, seja ele qual for, que o médico te indicar, né? Cada médico tem mão de um procedimento. Eu tenho o meu preferido para melasma, que eu faço no meu consultório, e eu ensino o meu paciente a como lidar com essa mancha em casa. Tem várias coisas no teu dia a dia, diante dessa luz que tu está agora exposta, branca, que estão piorando esse melasma, e que os pacientes não sabem. Então, tu tem que educar o teu paciente, e ele com certeza vai conseguir viver como se não existisse aquela mancha ali. É, e isso realmente comprova, porque eu trabalho em estúdio há alguns anos, né, gente? E não tinha o hábito de protetor solar. Então, tipo, quando apareceram essas manchas que comecei a procurar um médico para cuidar disso, já estava manchado. A gente começou tarde. E existe isso mesmo, de você melhorar muito, muito mesmo, quando você toma os cuidados que tem que tomar, né? Com certeza. Em relação a isso que tu falaste agora, porque muita gente acha que só o sol piora, né? Não é. Não, essa luz, ela é o que a gente chama de luz visível. Então, o que é o ideal, uma dica básica, assim, que posso dar para quem tem esse tipo de mancha, é usar o filtro solar com cor. Base, maquiada, porque essa cor, ela consegue segurar com que essa luz visível não entre na tua pele. Exatamente, o filtro solar branco, aquele que a gente usa, para paciente que tem melasma, não é o indicado. Esse paciente, ele tem que andar, sim, maquiado. A Laila Gregório fez a pergunta que eu gostaria. Ela fala assim, doutor, em termos de tratamento para olheiras, tratamentos associados laser, ácido e alurônico, o que realmente é eficaz? O que tem de novo também? Sim, existem, a primeira coisa, o essencial no tratamento de olheira é diagnosticar que tipo de olheira. Existem, atualmente, quatro tipos de olheira, tá? E tem que saber em qual essa paciente se enquadra. Existe a olheira atômica, que é aquela que tem um degrauzinho, tu olha, a pessoa parece estar com um degrau afundado no olho. Essa, ela é facilmente tratada com, facilmente por um médico bem treinado, né? Com ácido e alurônico. A gente injeta e corrige essa depressão. Existe a olheira melânica, que é aquela que tem uma cor, uma mancha castanhada. Tu desloca a pele, ela vem a mancha junto com a tua pele, que a gente consegue tratar aí através ou de laser, ou de cremes clareadores. Existe a olheira vascular, que é aquela olheira que piora quando tu bebe alguma coisa, acorda tarde, que o olho está arrochado. Essa olheira tem um tratamento eficaz, que é a luz pulsada. A gente consegue colabar esses vasinhos pequenos que estão abaixo da pele, através de uma emissão de luz e melhora. E a quarta olheira é a mista, que muitas pessoas têm, que é uma mistura de todas essas. E tem manutenção ou o procedimento é único só? Não, tem manutenção, tá? Na medicina, eu vou dizer uma coisa pra vocês, um segredo. Não existe pra sempre. Todos os pra sempre que a gente viu até hoje, tanto de injetáveis, deram problemas. Então, assim, quando algum paciente, algum médico disser pra vocês, ou qualquer profissional, eu estou fazendo isso, vai te durar para sempre, desconfie. Porque não tem nada seguro, hoje, na medicina, que tu faça com o paciente, que vai te durar o resto da vida. Viu, gente? Dica importante. Dois em um na Transamérica. Em outro momento... A quarta é a mistura de todas. Esse é o Você Tá Ferrado. Eu vou te falar que eu não gosto de laser, já vou te dizer, porque eu quis ter no ar, porque vai ter um monte de colégio que vai ficar louco comigo, que compraram o laser pra melasma. O melasma não pode ser aquecido. Tu não pode sofrer calor. Pode ver que, às vezes, tá na praia, nem tá tomando sol, mas aquele calor já escurece, tá mancha. Mas eu falo isso pra todos os médicos. No verão, tipo, meu carro fica aqui no pátio. Eu posso estar com a pele boa, porque no inverno, no tratô, clareou bastante. No verão, dois dias. Só do calor, de sentir o valor. Mas isso é comprovado. Isso tem o infravermelho, que a gente chama, que é um raio infravermelho, que piora. Então, como é que tu vai me dizer que o laser, o laser dissipa calor? Ele vai limpar o melasma. Seis primeiros meses, tu ama o laser, porque ele limpa a camada externa. Só que tu mexeu com o calor lá embaixo. Aí sobe e aquilo lá vai pra... Exatamente. E essa é sempre a guerra, né? Tipo, você tentar bloquear a produção. A produção de melanina através do melanócito. Então, o calor também mancha a pele? Muito. O calor mancha. Por causa do inverno vermelho. Se eu estiver na praia com um protetor embaixo, guarda-sol... Vai, tá piorando. Vai manchar. Aí tu me diz assim, tá, Fernanda, mas e aí? Qual é a arma que se tem? Eu ensino meus pacientes. Sabe aquelas aguinhas termais que a gente compra pequenininha? Aquilo lá não é a água da torneira filtrada. Aquilo lá tem oligominerais. E acalma a pele. Entrou no teu carro, tá um calorão. Por cima da tua maquiagem. Dá um jato. Você vê que a tua pele é calma na hora. Sai do banho quente. Sai de uma sauna. Sempre tá fazendo o efeito contrário. Gelando aquela região pra acalmar a tua mancha. Banho quente já é. É, banho quente. Agora no inverno é um problema isso aí. Eu não sabia disso não. É, bastante. Tu sabe que ocidental é... Mulher, 90% é melasma, tá? Mas os ocidentais tem bastante melasma também. Então, com a idade chegando, doutora... Tá vendo. Às vezes, eu vou fazer a barba pelo encravado. Aham. Se eu mexer aqui lá... Vira um... Vira uma mancha. Uma mancha. E picomia pós-inflamatória. Tem um monte aqui que era pelo encravado e virou mancha. É. Mas aí, se tu parar de mexer e usar um clareadorzinho ali, ele atende a melhorar. Não, né? Ficou mexendo muito tempo. Caramba. Eu uso o protetor com cor. Usa? Eu tenho alergia ao protetor, doutora. Então, se eu colocar esses comuns sandal na vida e entrar na água... Já é. Aí, eu coloco o dedo aqui e fico... A marca do meu dedo na pele. Do dedo. É. Faz reação, né? Acho que... Aí, eu tava usando muito o bloqueador de criança. Parece que foi proibido isso. Não. Não? Eu vi um copo que ia ser... O que foi, o que ia ser proibido é colocar acima de 50 no Brasil. É, protetor... Transamérica de Ferreiros, sentença, aqui no 2 em 1. Hoje, estamos cuidando da sua beleza, falando sobre estética, com a nossa convidada, Fernanda Arichelli. Especialista em estética médica. Muitas perguntas. Aí, a gente falou de colágeno. Aí, o Tiago Sena pergunta... Doutora, eu como gelatina todo dia. Serve esse colágeno? Não adianta, tá? Claro, a gelatina, ela tem, sim. É um colágeno, mas é diferente. Lembra que eu falei pra vocês a questão do tamanho do colágeno? Sim. Aquela gelatina, você teria que tomar, assim, uma quantidade absurda por dia de gelatina pra tentar ter algum resultado. Então, não tem como. Bom dia, Letícia. Mandando um bom dia pra todo mundo, tá adorando o programa. Ela pergunta qual é a diferença entre maquiagem comum e a maquiagem dermatologicamente testada. É mais recomendada? É o Edson Lima que tá perguntando. Sim, depende muito do caso, tá? Se esse paciente, ele foi diagnosticado, digamos, com uma alergia, uma atopia. Então, sim, existem maquiagens que são livres de parabeno, livres de metal, porque, por exemplo, o batom, o batom tem muito chumbo. O batom, quanto mais vermelho ele é, tem muito mais chumbo pra deixar aquela coloração. Então, tem algumas maquiagens que, sim, elas têm uma pegada mais dermatológica, né? Sem contar o que eu falei há pouco, que uma maquiagem com uma proteção solar maior, com um filtro solar bem aplicado, né? Um filtro com cor, ele protege contra doenças como melasma, por exemplo. Inclusive, o pó facial, né? Com um protetor, muito bom. Agora, e essa maquiagem que é pra pele com acne, funciona? É, que não existe uma maquiagem pra pele com acne. O que que existe? É uma pegada mais promocional. Existe uma maquiagem que tenha óleo, que seja óleo frio, que tenha menor quantidade de óleo. Isso ajuda, de fato. E aí, claro, a mídia já trabalha com maquiagem, com acne, mas bem indicada pelo médico, provavelmente é uma maquiagem que tenha menor quantidade de oleosidade. Ó, tem muitas perguntas aqui. A última aqui, só que eu tinha deixado no ar, como é que a gente protege bem a pele no inverno? Hidratando, filtro solar sempre. Mesmo com o tempo nublado, fechado, cheio de neblina, hein, gente? Não, as nuvens não são, eu brigo, não são guarda-sóis, né? As nuvens, elas passam por ali, pode estar chovendo, vai ter radiação solar na tua pele. Então, assim, primeiro lugar, tudo. Verão, inverno, protetor solar. Ele tem que fazer parte do teu dia a dia. Eu digo pro meu paciente, protetor solar, ele tem que estar do lado da escova de dente de vocês de manhã. Escovou o dente, aplica o filtro, aquilo vai entrar na tua rotina como se fosse tu te vestir pra ir pra rua. E um segundo lugar, inverno, é proteger a pele com hidratação, né? Formação de barreira de pele, não tomar banho quente, porque eu sei que é uma coisa muito comum. A gente sente frio, vai aquecer, isso é ruim até pro couro cabeludo. Então, assim, na hora de lavar, principalmente o rosto e o cabelo, tentar amornar um pouco mais a água. Saiu do banho nos primeiros quinze minutos, é o momento que a gente mais retém a hidratação. Então, se puder passar o creme hidratante nos primeiros quinze minutos depois do banho, isso ajuda também. Ah, excelente! Boca, olho, enfim. Tudo, tomar água também, né? Muita! Ó, tem mais informações sobre tudo isso, sobre todos esses assuntos, no site da doutora. Você pode procurar por clinicamac.com.br ou fernandamichelli.com. E no Facebook e no Instagram, a doutora está lá como arroba clinicamac, né? E também arroba doutora fernandamichelli. Nichelli é com CH e dois Ls, tá? É, e o clínica Mac e M e AC, tá, gente? Doutora, obrigada, viu? Foi um prazer te conhecer, bater esse papo aqui, tirar as dúvidas e aprender, né? Um pouco mais. Pra mim foi um prazer também estar com vocês aí e poder ajudar um pouco os teus ouvintes. Obrigado, doutora. Valeu!